E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulino, você, amigos e amigas torcedores de outros clubes, bem-vindos. Hoje, no primeiro vídeo do dia, lembrando, tá passando aqui no rodapé do seu computador, do seu celular, dois vídeos por dia, hoje a gente faz análise dos melhores momentos agora no primeiro vídeo, agora do meio-dia, e à noite, às oito da noite, a gente fala um pouco mais sobre a repercussão da vitória do São Paulo, da goleada em cima do São Bernardo, e também analisa já os próximos jogos dos nossos rivais, explica melhor o negócio do saldo de gols, do que o São Paulo pode disputar, se for o Corinthians, pode disputar a semifinal no Morumbi, mais detalhes à noite, lembrando, um vídeo meio-dia e outro vídeo oito da noite. E só pra, eu não sei se você é assim, cara, eu sou muito, a gente já conversou várias vezes aqui, eu sou muito infantilzão, né, sou muito moleque com essa história do São Paulo, de futebol. Quando o São Paulo ganha assim, que nem ganhou ontem, eu primeiro vou dormir feliz da vida, e eu acordo feliz, eu já acordei ansioso pra gravar o vídeo, pra ver os melhores momentos, pra acompanhar, pra assistir os programas de esporte, quando o São Paulo ganha, eu curto pra caramba, aí já escolho a camisa que eu vou usar, aí já, é coisa de criança mesmo, eu tenho, às vezes eu tenho um pouco de vergonha de ser assim, mas depois passa, passa rápido, porque eu me divirto demais, assim, com o São Paulo, com o futebol e com o São Paulo, não precisa só ganhar, eu me divirto, o São Paulo me dá, tá comigo há 52 anos, mas sei lá, quase isso, mas é isso que eu me conheço por gente. Mas quando ganha, vou falar pra vocês, eu curto muito vir aqui pra gente conversar, pra gente trocar ideia, e já postei na camisa do Instagram, que eu tô postando todo dia uma camisa na minha coleção do Instagram, aí já acordei, já postei a camisa, eu fico muito empolgado, e pra mim, vir aqui e trocar ideia com vocês é muito legal, eu fico muito feliz mesmo, quando perde também, porque a gente, não é quando perde eu fico feliz, mas quando perde a gente desabafa também, eu me sinto sempre melhor depois que eu gravo o vídeo, ganhando ou perdendo, e eu fiquei feliz também, que ontem eu tava vendo os comentários depois do jogo, né, o pessoal feliz quando eu tô feliz e tal, eu sei que muita gente assiste pra me ver bravo, mas muita gente assiste também pra me ver feliz, inclusive de outros clubes. Eu fiz a análise da coletiva do Rogério Sene, que me irritou profundamente a coletiva, vai entrar na janelinha, nas duas janelinhas, a análise do jogo de ontem e em cima a coletiva do Sene, e aquele veinho que aparece do lado ali no final, é só pra você clicar em cima pra se inscrever no canal, lembrando que quando a gente chegar a 420 mil inscritos, aquela camisa do São Paulo vai de presente pro inscrito do canal, e chegamos a 418 mil inscritos, então no vídeo de hoje à noite eu vou falar o nome do ganhador, cadê o copo? Aqui ó, desse copo térmico maravilhoso, presente da São Paulo Mania do Alphashop, lembrando sempre que na descrição do vídeo tem o Instagram das meninas da loja e o WhatsApp pra você entrar em contato, aí eles vão te atender super bem, entrega pro Brasil inteiro e pra fora do Brasil também. Vamos lá então, vou dividir a tela pra gente acompanhar os melhores momentos de São Paulo 4, São Bernardo 1, vamos lá, eu vou deixar aqui sem áudio, né, como a gente sempre deixa, pra gente acompanhar junto, vamos lá, a gente vai analisando junto aqui e a gente vai conversando, tá bom? Olha que bonita essa imagem de drone, deixa eu só, a mão já tá em HD aqui, já é melhor qualidade possível. São Paulo começou pressionando, né, na verdade quem começou pressionando foi o São Bernardo, esse lance aí tinha sido uma boa defesa do Jandrei, e aí esse escanteio aí, um perereco, que a bola passou por todo mundo ali, no começo do jogo, o Botafogo, o São Bernardo um time encardido, né, acho que eu vou falar Botafogo umas três vezes hoje, é um time encardido, time que faz cera, que dá pontapé e segura o jogo, cativa, um time encardido, sem nenhuma estrela, até os 30 minutos as principais chances tinham sido do São Bernardo. E aí o gol inacreditável que o Nestor perde totalmente, completamente sem goleiro, e eu fiquei inconformado, olha a reação do Luciano aqui embaixo, e eu fiquei inconformado com esse lance, porque é um jogador de futebol profissional, pra mim, que perde um gol desse, e você vê o Luciano brigador, né, ele vai encher o saco do goleiro, o goleiro até faz falta no Luciano ali, a bola sobra pro Nestor, que era só bater de chapa, escolher o canto, aí você vê, completamente sem goleiro, faltou tranquilidade na finalização, mandou a bola fora do estádio, sem nenhuma necessidade. E aí a gente enlouqueceu, os 33 minutos do primeiro tempo, e a reação dos jogadores no banco de reserva foi muito engraçada, Rigoni, Caleri, olha o Luciano, que os caras não acreditavam, num jogo que não tem muito, olha a reação do banco, todo mundo com a mão na cabeça, que você não tem muito tempo pra reagir. E aí o gol, né, numa falha do Reinaldo, o gol do São Bernardo, o Davó aproveita de uma... Muita gente lembrou no vídeo que o Diego Costa virou as costas pra bola, também não tinha reparado nisso, vamos ver se dá pra ver direito aí, parece que o Diego Costa vira as costas pra bola, e teve alguém aqui que comentou no vídeo, o Diego vira as costas, uma coisa assim, eu não tinha reparado, vamos ver se é verdade mesmo, na hora do chute, ele vira as costas, vamos ver, aí o Reinaldo querendo fazer graça, o Reinaldo aquilo que eu falo pra vocês, né gente, é peladeiro, o que é o peladeiro? O peladeiro um dia ele vai arrebentar e no outro dia ele vai entregar a rapadura, ele arrebentou, olha, ele vira as costas mesmo, o Diego Costa, o Reinaldo arrebentou contra o Mirassol, foi o melhor em campo, e no outro jogo fez isso aí, a lambança do lado dele, que eu falo que ele não marca nem consulta, por isso que eu falo que o Reinaldo é um jogador peladeiro, que um dia ele vai arrebentar e no outro dia vai entregar pra soca, e falei no vídeo, né, que o Reinaldo fizeram uma pesquisa, o Reinaldo, alguns torcedores consideram ele ídolo, você me desculpa, Reinaldo ídolo, nem aqui nem na China, né, e aí o Sobernardo fazia 1x0 aos 7 minutos do segundo tempo, com o Davó, que tem esse apelido, porque a avó dele levava ele no treino, acho que pro Guarani, no Guarani, em Campinas, e aí, gol do Davó, e aí o empate do São Paulo, que o Nestor pega meio na orelha da bola, acho que se ele quisesse pegar da maneira que ele planejou, a bola teria ido parar atrás do gol, mas o São Paulo conseguiu um empate, ó, 19 minutos, numa jogada, depois que o Igor Gomes saiu, e o Igor Gomes foi o motivo da minha irritação na coletiva do Rogério Cine, se você quiser se assiste, depois que ele saiu, o time não fica penso, e o São Paulo tem condições de jogar pelo lado direito, ó como começa a jogada, ó, ó o Diego Costa, ele se antecipa e começa a jogada com o Rafinha, que o Rafinha não precisa ir cruzar a bola toda hora na área, aí Rigoni, Caleri, Rigoni uma jogada bem trabalhada, o Nestor se posiciona bem, e bate bem, e bate mal, pega meio mascado, mas a bola entra bem no cantinho, e o São Paulo tira o peso ali, tira o sufoco do São Paulo, e o São Paulo faz o primeiro gol, pra alegria do banco de reservas, pro Sérgio Malandro, lá o Éder, que é o apelido dele de Sérgio Malandro, o São Paulo empatava o jogo, e aí a gente, eu acho que nem o mais otimista dos torcedores ia acreditar que o São Paulo ia fazer, ia fazer tantos gols, e aí o golaço pra mim da grande revelação do campeonato, é uma bola impressionante, no primeiro momento, eu achei que a bola tivesse desviado em alguém, porque o goleiro nem se mexeu, esse goleiro que pegou tudo, né, era preciso de uns oito, o goleiro que pegou tudo, eu achei que a bola tivesse desviado, mas não desviou em ninguém não, ele bate muito bem, numa jogada que começa com uma dica do Rogério Senne, que pediu pro Nestor bater rápido, pro Marquinho se posicionar, e pediu pro Pablo Maia se posicionar ali na entrada da área, e o menino pegou, com uma felicidade na bola, incrível, ó, o Marquinho se posiciona ali, a bola vai pro Pablo, ó, desviou em ninguém, ó, quando o goleiro viu a bola tava, quer ver, esse ângulo vai dar pra ver bem, ó, não desviou em ninguém, ó, pega efeito e o goleiro quando ele viu a bola tava na rede, um belo chute, um gol merecido, esse menino vinha tentando o gol há muito tempo, e pra mim um grande destaque do campeonato, esse menino Pablo Maia, ó, pega bem de direita, a bola vai na gaveta, esse goleiro que fez milagre, o Neuer do ABC Paulista, não teve chance, aí a comemoração com o Rogério Senne, merecido, merecido, e aí mais um gol, Marquinhos entra bem, também tava perseguindo esse gol, né, já tinha quase feito contra o Palmeiras, já fez, já tava contra o Mirassol, e aí ele fez bem, entrou bem pelo lado direito ali, mais uma jogada criada pelo lado direito, mostrando que o São Paulo não fica só na dependência do Reinaldo, quando tem, quando não tem ninguém do lado direito, e foi só o Igor Gomes sair, que a bola começou a vir mais desse lado direito, e o São Paulo deixa de ficar um time penso, e aí criou várias oportunidades, os gols saindo por aqui, essa foi uma bela jogada, ó, que começa ali com o Marquinhos, depois o Nicão, um belo toque, e o Marquinhos finaliza muito bem na saída do goleiro, essa é coisa de treino de finalização, né, treino na finalização, ó, muita velocidade, bateu super bem, tinha o Caleri ali sozinho, mas ele preferiu bater, bateu super bem, uma boa bola tocada pelo Nicão, que não fica aqui na ponta direita só, né, serve de opção jogando mais por dentro, e aí outra enfiada de bola, eu achei que tivesse impedido no primeiro momento, outra bela enfiada de bola do Pablo Maia, um gol e uma assistência, e aí o Caleri, pra mim, que não pode ser banco de reservas desse time, faz mais um, cara que tem uma tranquilidade na hora de finalizar, e aí decretou o número final do, no placar, uma goleada sensacional do São Paulo, vamos ver o replay desse lance aí, lembrando que o São Bernardo, o Mocelin lá, foi expulso aos 21 minutos, mas aí, ó, tava com incondição, independente de qualquer coisa, independente da expulsão, geralmente os times se fecham muito quando jogam contra o São Paulo, mesmo com um jogador a menos, mas o São Paulo conseguiu, lutou até o fim, fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, fez o quarto, não foi aquele time que a gente tava acostumado a ver, que recuava e não fazia mais gols, o Rogério Serra, inclusive, criticou muito o time contra o Botafogo, que fez o gol e não quis fazer mais, ó, o jogador lá em cima dando condições, eu achei que no primeiro momento tivesse impedido, e aí acaba o jogo, festa, e agora a gente fica na dependência do jogo do Corinthians e do Guarani, pra ver quem é que joga, quem que a gente pega a semifinal no sábado ou no domingo. Lembrando, primeiro comentário fixado, você clica, usa o código promocional Barolo, XBET, tudo que você apostar, você ganha em dobro. Te espero às oito da noite, agora vídeos, dois vídeos por dia, e aí, à noite, eu rodo os melhores momentos também. A gente ilustra, usa pra ilustrar e vai repercutindo a vitória, repercutindo um pouco a coletiva do Sene, que vai entrar agora na janelinha. Espero você às oito, hein, se inscreva no canal pra você concorrer aos prêmios, e eu vou divulgar o nome do ganhador do compro. Fiquem com Deus. Dia feliz, hein. Aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo. no Quero Ter Razão, Quero Ser Campeão, te encontro às oito. Um abraço.